Olá pessoal, eu sou a Mônica Franco da Escola do Legislativo da Câmara de Pouso Alegre e agora nós vamos conversar sobre processo legislativo. Nós falamos sobre a organização dos poderes, lembram disso? E lá eu falei com vocês sobre o poder legislativo, que tem como principal função legislar, fazer as leis. Mas como essas leis são feitas? Para essas leis serem feitas, elas precisam passar por etapas e agora nós vamos descobrir aqui quais são essas etapas e como elas acontecem, cada uma delas. Então, vamos lá. A primeira etapa do processo legislativo é a iniciativa, é a primeira fase do processo legislativo, é o que vai iniciar a produção de uma lei. Nessa primeira fase, nós temos que saber quem que tem a competência, quem que tem o poder, ou seja, a legitimidade para dar início a esta proposta de uma lei, que é o projeto de lei. Algumas leis só podem ser de iniciativa do poder executivo, como vocês estão vendo aqui no slide. Essas leis são as leis orçamentárias. Então, o poder executivo, o chefe do poder executivo, vai dar início a esta lei que fala sobre o orçamento, que são as leis orçamentárias. Já outras leis, elas são de competência exclusiva, ou seja, somente o poder legislativo que tem a competência para iniciar essas leis. O que vocês estão vendo aqui são as leis que vão fixar o valor que os parlamentares vão receber, os prefeitos, os governadores, os ministros, os secretários, o presidente da república. Elas são leis de iniciativa exclusiva do poder legislativo. E agora, pessoal, uma iniciativa que eu gosto muito é a iniciativa popular. Todo cidadão tem esse poder, tem essa competência, mas as leis, para serem de iniciativa popular, elas devem seguir alguns requisitos que estão lá na nossa Constituição Federal. Então, vamos lá. Eu quero apresentar um projeto de lei. Eu posso? Posso. Esse projeto de lei vai ser de iniciativa popular. Ele precisa ter, como vocês estão vendo aqui, 1% do eleitorado nacional distribuído em pelo menos 5 estados. E não pode ter menos de 0,3% de assinaturas do eleitorado desses estados. Tá certo? Então, cumprindo este requisito, o poder legislativo, no caso federal, a Câmara dos Deputados Federais, vai receber esse projeto de iniciativa popular. Nossa, Mônica, mas quanta assinatura! Imagina como que fica difícil, né, para conferir tudo isso. E é só por meio dessa iniciativa popular que eu, cidadão, posso apresentar a minha ideia? Não! Agora aqui vai uma dica muito especial para vocês. No portal, lá no site do Senado Federal, tem uma parte lá chamada Portal e Cidadania. É muito fácil você encontrar. Você vai lá no Google e coloca Portal e Cidadania do Senado Federal. Nesse portal, você pode apresentar a sua ideia de lei, que se chama ideia legislativa. Se essa sua ideia tiver mais de 20 mil apoios, ela vai para uma comissão lá, que até tem um nome específico, essa da comissão. A comissão de direitos humanos e legislação participativa. Então, a sua ideia vai ser recebida por essa comissão e vai receber um parecer. Se ela for legal, recebeu um parecer favorável, teve esses 20 mil apoios, ela vai seguir o processo legislativo e pode tornar uma lei, mudando a realidade aí de toda uma sociedade. Então, pessoal, essa é a primeira fase, a iniciativa. A segunda fase do processo legislativo é muito importante. Essa segunda fase é a discussão. Nesta fase, vocês vão se aprofundar na matéria desse projeto de lei. Vão ter reuniões para discutir o conteúdo desta lei, audiências públicas. É um momento muito importante de aprimoramento da lei. Porque, muitas vezes, uma lei é pensada de uma forma, mas nessa discussão, outros questionamentos, outras sugestões vão enriquecer esse projeto de lei. Aí, nesta discussão, audiências públicas são realizadas, as comissões, que são os grupos de parlamentares que discutem determinados temas. Por exemplo, a comissão de educação vai receber aquela lei, vai discutir aquele projeto de lei, vai chamar as pessoas envolvidas para discutir, para aprimorar, vai fazer audiência pública. E é nesse momento também que a população é chamada a participar dessa discussão do projeto de lei que está sendo elaborado. Depois de ir para essas comissões que têm um tema a ver com a matéria da lei que está sendo criada, ela vai também para a Comissão de Constituição e Justiça. Por que ela vai lá para a Comissão de Constituição e Justiça? Porque uma lei não pode estar fora do que a Constituição Federal nos garante. Então, a lei tem que obedecer a nossa Constituição Federal, tem que obedecer a Constituição do Estado, tem que obedecer a lei orgânica. Porque se for uma lei que está lá em desacordo, está ferindo um direito que está lá na nossa Constituição Federal, essa lei vai ser uma lei inconstitucional. Não vai para frente, não vai prosperar. Não vai ter nenhuma validade. Porque lá na Comissão de Constituição e Justiça, ela vai receber um parecer contrário. Ou seja, essa lei não pode ir para frente, ela está em desacordo com a nossa Constituição Federal. Tá certo? Depois, pessoal, da discussão, nós temos a votação. Nesta etapa, os parlamentares vão, então, manifestar se eles aprovam ou reprovam esta lei. E cada tipo de lei tem uma quantidade específica de votos para ser aprovado. Essa quantidade específica de votos que uma lei precisa para ser aprovada chama quórum. Então, existe um quórum maior, ou seja, de mais votos para aquelas leis mais complexas. Então, deve ter um número maior de parlamentares favoráveis àquela lei, àquele projeto de lei. Uma curiosidade aqui para vocês, já que nós estamos falando sobre votação. Lembra que eu falei para vocês que as leis, os projetos de leis vão para as comissões? Então, nós temos as comissões temáticas que elas podem ali já aprovar uma lei. Se a comissão aprovou a lei, ela não precisa ir para o plenário, ou seja, para a concordância de todos os outros parlamentares. Ela aprovada ali na comissão, ela já vai, então, para os outros processos lá de sanção, veto de publicação. Mas se ela não, se um parlamentar, mesmo essa lei aprovada na comissão, ele quer que todos os parlamentares participem desta votação, ele faz um requerimento pedindo para que ela vá para o plenário, tá certo? Então, é uma curiosidade aqui para vocês saberem que existe isso também. Aprovado na comissão, ela foi aprovada pelos parlamentares que participam daquela comissão específica que trata sobre o assunto daquele projeto de lei, ok? E se ela, então, foi aprovada pelos parlamentares, seja no plenário ou na comissão, ela vai para o sanção ou veto. O que é sanção ou veto? A sanção, minha gente, é quando o chefe do poder executivo concorda com aquele projeto de lei. Eu gostei, eu vou sancionar, mas se o chefe do poder executivo vetar, significa que ele reprovou aquela decisão dos parlamentares, vetou o projeto de lei. Mas, importante vocês saberem disso. O chefe do poder executivo vetou um projeto de lei aprovado pelos parlamentares. A lei morreu ali? Não! O veto volta para ser ali discutido entre os parlamentares. Eles podem derrubar o veto do chefe do poder executivo. E sempre, gente, a última palavra é do poder legislativo. Então, se o chefe do poder executivo vetou, esse veto vai para o poder legislativo, que vai aceitar o veto do chefe do poder executivo ou não. A última palavra é sempre do poder legislativo. E agora, chegamos na última etapa do nosso processo legislativo, que é a publicação. A publicação, minha gente, nada mais é do que dar conhecimento para todos os cidadãos da lei que foi aprovada. Tá certo? Então, essa é a última fase do processo legislativo. É a publicação da lei. Agora que já é lei, não é mais projeto de lei, porque ela já foi discutida, foi aprovada, foi sancionada e agora ela vai ser publicada, a lei. E essa publicação é para que todos tenham conhecimento desta nova lei que está aí na sociedade para fazer a diferença para todos os cidadãos. E essa publicação, minha gente, como está aqui, ela é feita por órgão oficial. Chegamos aí na última etapa do processo legislativo, que é a publicação. Esses são os cinco caminhos, os cinco passos para aprovação de uma lei. E todos esses passos, esses caminhos, eles são publicados nos sites aí. Se você quer saber uma lei municipal, o que está sendo votado aí na sua Câmara Municipal, entre na internet, vamos navegar no site da Câmara Municipal e do seu município, o que os vereadores da sua cidade estão aprovando, o que eles não estão aprovando. Quando chega a lei orçamentária feita pelo chefe do Poder Executivo, os parlamentares, os vereadores aí da sua cidade, eles podem fazer emenda. Vão pesquisar, vão ver a lei orçamentária aí do seu município. Vocês podem entrar lá no portal da Cidadania, colocar a sua ideia legislativa, podem opinar sobre o que já está lá em tramitação, se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Quando, minha gente, acontece uma audiência pública para tratar de uma lei que está em votação lá no Congresso Nacional, também você pode mandar a sua pergunta por meio da internet. É, basta você fazer seu cadastro lá e participar. Olha só quantos meios que nós temos, né, de participar aí da construção das leis do nosso país, do processo legislativo. Então é isso, pessoal. Até mais. Ótima aula para vocês aí.